Deixa eu te contar, nessa quinta-feira, 11 de abril, eu abro a turma 9 do curso completo Pense Como Eles. Se você, em algum momento, pensou na sua vida em entrar pra esse curso, essa é a sua oportunidade. Eu tô contando tudo lá num grupo do WhatsApp, um grupo VIP, só pra quem tem interesse em entrar pra essa turma. Então, se você tem interesse, clica no link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Lá no WhatsApp eu tô passando todas as informações do curso, você vai saber como entrar, o que tem lá dentro, como funciona, tudo o que você precisa. E ó, é só na quinta-feira as inscrições pra turma 9. Então, vem comigo, vamos transformar essa sua vida amorosa de uma vez por todas. Um beijo, tchau, tchau. Os homens se aproximam das mulheres com muito menos frequência hoje em dia do que eles faziam antigamente. Há 10 anos atrás, a abordagem, e se tem alguém aqui que de repente esteve num relacionamento, num casamento, nos últimos 10 anos, vai concordar comigo, tá? Se você, há 10 anos atrás, tava solteira e voltou a ficar solteira hoje, você sabe que lá atrás os homens abordavam e abordavam de uma maneira diferente do que é hoje. Hoje é com uma frequência menor e com menos cuidado. Não é verdade isso? E aí, quando um homem aborda uma mulher, qual é a reação dessa mulher? Aborda não, quando ele demonstra o interesse, vamos supor que ele te olha de longe. O que você faz quando o homem te olha de longe? No geral, as mulheres desviam o olhar. Elas não sustentam. E aí, esse cara que tava ali tentando tomar uma iniciativa, ele já perdeu a coragem. Vocês estão entendendo? Ele já perdeu a coragem. Por quê? Porque você não tá sustentando aquele olhar, você não tá demonstrando interesse por ele também. E mesmo quando você sustenta esse olhar, do tipo assim, não, Luísa, se um cara me olha, eu bem olho pra ele também, ó, bem fico ali. Talvez, talvez isso pode estar acontecendo com você, porque eu já vi isso acontecer, tá? A gente faz cara de nojenta, cara de chata ou cara de brava. E aí, isso também desencoraja os homens a chegarem perto. Vocês sabiam disso? Vocês já perguntaram pra homens por que eles não abordam mulheres? Eu já perguntei. E isso acontece. Então, o homem, às vezes, ele tem medo da mulher. Olha isso, gente. Difícil, né? É difícil pro cara também. Entendo o seguinte, o homem tá enfrentando ali dentro dele as questões internas dele. A insegurança, o medo de falar com você, o fato de que ele tá só curtindo com os amigos dele, né? O fato de que você que tá curtindo com as suas amigas, ele não sabe se faz sentido interromper, se as suas amigas vão ficar puta, né? Se vão te tirar de lá. Então, tem tudo isso. Às vezes, o local, né? Porque, às vezes, quando você tá com... Eu tô dando um exemplo aqui, ah, você tá com as suas amigas, pode ser um bar ou uma festa. Mas, mesmo num café, se você tiver lendo um livro, ele vai pensar, Putz, eu não posso interrompê-la. A mulher tá concentrada ali. Tá entendendo que tem várias questões que o homem vivencia lá do lado dele? E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui pra mim, deixa seu comentário também. Um beijo, tchau, tchau.